Música 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 Adelson Pame, nosso CEO, FG, nosso suporte, William Travolta, Red dos Bandidos, Garança 01, Bandidos Lixados, Alberto Júnior, o nosso modelo, Teu Munívio, o santo da história. Eu vou resolver, eu vou resolver essa administria, só por ti. Você não está dando conta que a gente está ficando muito faltadora? É verdade, está ficando muito faltadora. O que a gente tem? O que a gente falta? Eu vou lhe resolver. Tem a pau, tem que a ferro. Ele quer mexer todo o que a gente está falando. Meu Deus, estudo mesmo já não respeitam, hein? Olha, anda a puta. Meu Deus, estudei com as portas do Polônia. Agora. O que a gente tem aqui? Eu não sei. O que a gente tem aqui? Eu sou. O que a gente tem aqui? Eu sou. É. Pô, tá se fizeste morar aqui na banda, moleque? Eu amo, eu amo essa rara Alô, família, não quero disco Não pode esquecer de se estafar Sim, mano Tá sacado Falhas de gravação Falhas de gravação Como é Betoques, não tens nada a dizer acerca dessa falha de gravação? Tessa perda porra, depois os niggas dizem que é tudo de bola Que é tudo no seu tema Como podem ver, foi uma falha Uma falha de produção Alegiou, alegiou bastante Falhas de gravação Os direitos do autor, quem vai pagar assim? Essa shit, essa aqui Miga, vem trabalhar, you know Não dá pra deixar mali Não dá pra deixar mali